receitas de ciplonete 2 e a receita de hoje é um delicioso suco natural de limão com gengibre suco natural de limão com gengibre muito saudado e muito fácil de fazer então vamos para os ingredientes vamos lá 600 ml de água gelada ou seja são dois copos duplo de água gelada tá suco de 3 limãos gengibre você vai botar mais 5 6 lasquinhas de gengibre açúcar gosto é mais saudável ainda se você usar ou adoçante ou mel né aí fica ao seu critério e cubinho de gelo se você preferir é opcional então é bem simples então vamos para o preparo no liquidificador você vai colocar as lasquinhas de gengibre como eu falei que você vai ver aí no seu vídeo tá e são assim só cortar mais cinco ou seis lasquinhas e colocar depois você vai acrescentar o suco de 3 limões coada suco de 3 limões coado e depois você vai acrescentar 600 ml de água que é referência a dois copos de água dois copos duplo de água tá bem gelado depois você quiser você preferir você pode colocar é cubinho de gelo né na hora de for servir e depois vai bater tudo no liquidificador e detalhe o limão ele é riquíssimo em vitamina c o gengibre ele é um antioxidante natural muito bom também para garganta roquidão faz muito bem para a saúde tá e é muito rápido você bate um que nos dois segundinhos já está pronto aí você pode coar né eu particularmente não coei mas se você quiser porque pessoas que não gostam né até suco de laranja preferem tomar coado então você pode coar tá bom e depois você acrescenta o mel ou adoçante e é algo saudável vale a pena você criar esse hábito de tomar suco natural e como o senhor jesus cristo disse que nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de deus eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de deus que se encontra no evangelho de mateus capítulo 9 versículo 22 que diz assim e jesus voltando-se e vendo-a disse tem ânimo filha a tua fé te salvou e imediatamente a mulher ficou sã essa passagem aqui é uma passagem muito conhecida que fala de uma mulher que sofria 11 anos de uma enfermidade tá e ela ouviu falar do senhor jesus cristo e ela foi até o encontro dele teve dificuldade mas ela determinou e ela disse assim se tão somente eu tocar na roupa do senhor jesus cristo eu ficarei sã então o que eu quero destacar aqui hoje é sobre determinação talvez você esteja desanimada diante das dificuldades porque são situações né que surgem para querer abater para nos parar nos fazer paralisar desistir mesmo e a palavra que eu quero deixar para você aqui hoje da parte de deus essa porção linda e maravilhosa é para que você tenha ânimo para que você acredite quando fala em fé é acreditar que você venha confiar em deus que ele vai mudar essa história ele vai mudar o rumo tem jeito sim tem solução sim essa mulher ela determinou no seu coração ela estava sofrendo talvez você esteja passando com uma dificuldade algo né até de humilhação uma situação de humilhação de constrangimento de injustiça de calúnia mas saiba que deus ele sabe de todas as coisas você não está sozinha nisso não você não está só deus está com você no celular na sua família talvez você esteja enfrentando uma crise conjugal mas sabe que deus tem poder para te dar graça vai te dar sabedoria porque a palavra de de deus diz que a mulher sábia ela edifica o seu lar e deus vai estar te dando sabedoria talvez você jovem né também que está um relacionamento turbado também deus vai estar te dando direcionamento na área profissional tem pessoas que estão com uma crise financeira e deus vai estar te dando sabedoria para administrar e essa mulher aqui ela determinou e o milagre aconteceu na sua vida e diz assim jesus voltando se vendo a jesus ele está te vendo jesus sabe tudo que você está passando e na hora certa e no momento certo o milagre vai acontecer como aconteceu na vida dessa mulher e essa palavra que o senhor disse para ela eu digo para você também tem ânimo alegre o teu coração não deixa tristeza não deixa tomar conta do teu coração não entre numa caverna não entre numa depressão não desista de viver não desista dos sonhos dos projetos daquilo que você estava você tinha colocado no seu coração vai acontecer se é da vontade de deus vai acontecer e ninguém vai impedir os planos de deus acontecer na sua vida na sua família seja em que área for na área espiritual na área na área sentimental na área profissional deus vai estar te dando sabedoria deus vai estar te dando direcionamento e essa mulher aqui ela recebeu a cura e o senhor falou assim ó a tua fé te salvou e a gente vê aqui que diz assim imediatamente a mulher ficou sã então que você possa determinar no teu coração que você não está sozinha e que no tempo certo na hora certa o milagre de deus a resposta de deus virá e vai ser para o nome dele ser glorificada na sua vida que deus te abençoe grandemente você e toda a sua amiga e não se esqueça inscreva-se no nosso canal discípulo net 2 fique na paz